Música Aqui, meu sério Tá cá, hein, senhor? Tá com uma voz aqui, tá com uma voz aqui Queria ser VIP, velho aqui Queria ser YouTube Ah, eu tô pegando aqui VIP Queria ser moda Valeu, fogo Valeu, fogo Eu e o que a gente vai matar o fogo O que? 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 . . . . . . . Oh, meu Deus. . . Oh my god chegou mais vei, 145, 124 é? É, 124. Quanto? 124. Caramba, eu botei muito nego aqui vei, peraí, fala alto. 145, 124. Achei, aqui, aqui, detrás, aqui, detrás, aqui atrás. Cheguei, cheguei. Bom, deixa eu aumentar aqui a caixa de sonho, nossa mano, eu matei dois negros já, dois não né, o cara matou o outro e eu matei ele, quer que eu coloquei ela? Não, peraí, quero. Pega. Vou jogar assim, porque eu não quero dividir muito, eu tô com a plopek. Tem um cara lá atrás vei. E galera, eu tô gravando aqui com o Detroit porque sei lá, eu tô sem vontade de jogar solo. Véi, esse cara é mesmo, não é o bebol de verdade não né vei. não sei vei. Mas se for a gente tá ferrando. Peraí, me proteja aqui que eu vou ver o nick no vídeo dele. Tá me protegendo? Tô. Tô. Mano, olha aí vei. Ele é com dois L. Será que vale a tempo de ir pro first? Tô. 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 aqui ó. Tô por ali ó. Peraí, peraí. Tem picareta da tré? Não. Então vai aqui pelo meu caminho. Tá aqui, tá aqui. Boa. Vai minerar? Eu tô aqui. Morreu. Ele morreu. Vamos minerar? Eu não tô madera não. Quero atingir. E aí quer fazer o quê? Você quer me dar nessa? Vinha ou na outra? Vem. Essa aqui? Vou fazer as nossas caixas. Vem. Vai. que é difícil Caramba, tem um cara aqui Relaxa, pode deixar Nossa, que susto Eu pensei que era você, eu olhei pra trás e vi o cara Você vai primeiro Esse cara, você vai rir Isso vai como um cara O seu corpo Você vai mesmo Eu chico Eu não vou pegar O seu corpo Eu não vou pegar Tchau. Não, 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 não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.